O que vai acontecer aqui são as Ocean Talks e enquanto eu falo, a ideia é mesmo as pessoas irem levantando e saindo da sala, tomando outros lugares, outras exposições. Aqui o que vai acontecer são as Ocean Talks. Eram para ser cinco ondas, cinco oradores. Infelizmente, um dos oradores convidados, o Miguel Rodrigues, que trabalha em mergulho científico, em Armação de Pera, não pode vir por razões familiares. Portanto, são quatro ondas. E já vou anunciar os nomes destes quatro oradores. Lá fora, no Passeio de Neptuno, temos então cerca de duas dezenas de convidados, pessoas com experiências profissionais muito diversas, desde o chefe Kiko, por exemplo, da gastronomia e da cozinha, até especialistas, geógrafos políticos, especialistas em alterações climáticas, climatologistas. E o leque de assuntos é verdadeiramente imenso e interessante e são pessoas que se oferecem, que estão disponíveis para partilhar um pouco dos seus pensamentos, da sua vida profissional, das suas ideias, com quem se ia beirar deles. Aqui, e agora que o palco está pronto e só falta sair eu de cena, vamos receber então estes quatro oradores que vão surgir aqui um após outro, têm intervenções com uma característica em comum, eles vêm todos falar sobre o futuro do oceano e o ponto em comum é Portugal. Portanto, são situações que nos dizem próxima e diretamente respeito a todos. Vamos receber neste palco, por esta ordem, Hélder Sousa, que é Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Helena Vieira, que é professora e empreendedora na área do mar há 20 anos, Rita Sá, que é bióloga pesqueira e da Associação Natureza Portugal, que é esta associação representante do WWF em Portugal, e Rosa Palma, que é professora de Biologia e Presidente da Câmara Municipal de Silves. Boa tarde a todos, gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite que gentilmente me foi formulado pela Fundação Oceano Azul e dizer em 10 minutos e fazer uma ligação entre a Reserva Mundial de Surf da Iriceira e o futuro do planeta. Gostaria de partilhar convosco aquilo que são os 5 pontos desta minha intervenção e a primeira é tentar explicar a este resistente auditório do Teatro Camões porque vejo com todo o gosto que, mesmo depois de vos ter sido feito o convite para abandonarem este auditório, há ainda um grande número de resistentes. Quer dizer que estão interessadíssimos também naquilo que trazemos para partilhar convosco. Primeiro, vou começar por partilhar o que é uma Reserva Mundial de Surf, neste caso, da Iriceira. Segundo, o porquê da Iriceira, porque é que nós decidimos avançar para a Reserva Mundial de Surf. Terceiro, o que é que mudou desde 2011, que foi o ano em que nós fomos consagrados como Reserva Mundial de Surf. Depois, quais os desafios de futuro? O que é que aconteceu desde 2011 e o que é que vai acontecer em termos de futuro? E, por último, uma ligação perfeitamente natural que tem a ver com um projeto novo que nasceu dentro da Reserva, mas também com a Fundação Oceano Azul, que é o Educar para a Geração Azul. Nesse sentido, gostaria só de circunscrever, em termos físicos, o que é que, para nós, é a Reserva Mundial de Surf. A costa do Conselho de Mafra tem cerca de 13 quilómetros. Nós elegemos 4 desses quilómetros como a área de intervenção. E dentro desses 4 quilómetros, e porquê os 4 quilómetros, que são os 4 quilómetros da Reserva, porque é essa zona que nós consideramos que é a zona de maior risco, aquela que tem maior afluência de surfistas e também de turistas, e por isso mesmo esta ideia inicial de preservar. E a zona é uma zona mista, a zona que detém uma área molhada, cerca de 500 metros da água do Oceano Atlântico, e 500 metros da zona seca para dentro daquilo que é a parte terrestre. Por isso mesmo temos aqui esta dicotomia entre o mar e a terra. O que é uma Reserva Mundial de Surf? O termo é novo para nós, porque ele, em termos legais, não existe em Portugal. Nós temos os parques naturais, temos outras coisas do género, mas a Reserva Mundial de Surf não existe, não tem de facto uma existência legal. Mas para nós, Mafrenses, se quisermos, e em particular para a Ericeira, ela neste momento já começa a ter um esboço de existência legal, principalmente porque no último plano de ordenamento da Orla Costeira, nós já a conseguimos inscrever e foi um primeiro passo relativamente a esta batalha, se quisermos. É um programa que nasceu em 2009 e nós aderimos dois anos depois. Nasceu nos Estados Unidos pelos maiores e melhores surfistas e também pelos melhores ambientalistas, sempre numa perspectiva de preservar para valorizar. A organização que atribui a este galardão chama-se Save the Waves Coalition. Como disse, é uma organização fundada pelos maiores surfistas do mundo, entre eles Kelly Slater, o nosso Iago Pires, também lá está, e algumas NGOs, algumas organizações não-governamentais também, ligadas ao ambiente. E em 2011, como vos disse, fizemos uma candidatura. Essencialmente pelo seguinte motivo. Nós começamos a ver que a nossa galinha dos ovos de ouro, desculpem a expressão, poderia ser posta em causa com aquilo que se avizinhava, e que entretanto veio a acontecer, que foi o maior número exponencialmente crescente de utilizadores da nossa costa. E à medida que o número aumenta, naturalmente também que os riscos também aumentam. E a nossa intenção, modestamente direi, conseguida, foi antecipadamente trabalhar para preservar. Por isso mesmo tivemos um grande apoio de toda a comunidade local. Quando nós lançamos este desafio, que o desafio inicialmente é político também, porque a autarquia tem que se envolver decisivamente neste processo, tivemos um forte apoio da comunidade local. E fez com que nós tivéssemos sido a segunda reserva mundial a ser consagrada. A primeira foi nos Estados Unidos, a segunda na Ericeira, neste caso a primeira da Europa, e entretanto já temos mais 11 reservas que foram também, que se nos seguiram. Porquê a Ericeira? Porque quem conhece a Ericeira, eu volto a ser suspeito, é de facto um local fantástico, uma vila pescatória, com fortes tradições ligadas ao mar, e que tem uma qualidade e consistência das ondas. Quem conhece as ondas da Ericeira para o surf, sabe que são das melhores do mundo, por isso mesmo, e havia que agir antecipadamente. A história e a cultura do surf local, nós temos surf há mais de 40 anos, o surf começou em Portugal praticamente na Ericeira, ainda bem que hoje temos surf na Nazaré, em Peniche, o Tosé já saiu daqui a pouco, o meu antigo colega, mas no sudoeste da Lentejã, no Algarve, mas a Ericeira, salvo melhor opinião, é um dos locais com a melhor qualidade e consistência das ondas. E também toda a parte de riqueza e a sensibilidade ambiental que toda a costa detém. Por isso, a mobilização da comunidade local que vos falei. Esta mobilização aconteceu, não só pela Câmara, mas também pelas associações locais, desde o clube de surf local até a uma associação, dos amigos da Baía dos Coxos e uma NGO nacional, que é SOS, salvem o surf, que também se associou. O que é que mudou desde 2011? Essencialmente o reconhecimento internacional daquilo que são as condições naturais da Ericeira, de alguma forma ajudou-nos também a promover, por esta vertente ambiental, a assunção de responsabilidade coletiva na preservação ambiental, a responsabilidade não é só da Câmara, a responsabilidade é de todos e aquilo que nós queríamos que acontecesse, que era não matar a galinha dos ovos de ouro, continuou de alguma forma a existir, porque a dinamização da economia local, ela hoje é mais forte e sustentável do que nunca. Só para vos dar uns números, temos cerca de 30 escolas de surf, 16 lojas, eu diria lojas, grandes lojas, quem conhece na área do surfing, 11 shapers a trabalhar o ano inteiro e 1.100 estabelecimentos de alojamento local, mais de 5.000 camas de alojamento. E depois ao lado direito desta figura, tenho aqui assim o nosso guardião. O guardião surgiu também no âmbito da Reserva Mundial de Surf, que é uma escultura que está no alto da Ribeira de Ilha, junto à Ericeira, que serve essencialmente para tocar a todos e dizer que todos somos guardiões da nossa Reserva Mundial e também dos oceanos e do planeta, se quisermos. Por essa via, os desafios de futuro, a Reserva neste momento tem cerca de 8 anos, como vos disse, mas estamos com desafios fortes em termos de futuro. Um dos desafios foi implementar um plano de gestão da Reserva. O plano de gestão da Reserva foi feito por todos e neste momento está em execução e uma das áreas da gestão da Reserva é essencialmente a sensibilização, que já vos vou falar no final desta intervenção. Temos cerca de 6 objetivos para a gestão sustentável da nossa costa que estamos a implementá-los com a ajuda de todos os parceiros. Temos também aqui um exemplo, nós adquirimos 15 hectares, mesmo dentro da Ericeira, que era uma zona que estava bastante degradada, junto ao Parque de Campismo, quem conhece, e que vai ser o primeiro parque ecológico da Reserva Mundial de Surf, onde vamos fazer também um centro de interpretação para que quem nos visite possa saber melhor de que se trata. Estamos a trabalhar na regulação daquilo que é a legislação de, neste caso, para, de alguma forma, fazer face aos conflitos atuais entre surfistas e banhistas e também definir boas práticas de turismo sustentável, particularmente numa ligação com o GEOTA, num programa que se chama Sustenturis, que nos leva a implementar as medidas que estão descritas no mesmo. E, por último, promover, como disse, ações de educação para os oceanos, neste caso, em parceria também com a Fundação Oceano Azul. O projeto piloto que vos falei é o projeto Educar para a Geração Azul. Começou o ano passado em todas as escolas do Ensino Básico do Conselho de Mafra e que... Ops! E que, neste momento, posso dar-vos os números e partilhar que é formamos mais de 180 professores do primeiro ciclo, abrangendo cerca de 4 mil alunos, e que foi suportado por uma publicação feita pela Fundação, que está também patente no slide. No próximo ano, vamos alargar o âmbito e vamos para o segundo e terceiro ciclos. Quer dizer que 4 mil o ano passado, e este ano, se tudo correr bem, 6 mil alunos e cerca de 250 professores. também vamos ter o apoio de um filme imersivo que vai ser passado no Centro Interpretativo da Reserva Mundial de Servo para que todos os alunos possam, de alguma forma, também ver, sentir e, de alguma forma, serem sensibilizados relativamente a esta matéria. Termino dizendo que o grande espírito da Reserva e o grande espírito do guardião da Reserva é que todos nós sejamos, em teoria, em potência, guardiões daquilo que é uma área essencial, uma parte essencial do nosso planeta, que são os oceanos, para que o futuro do planeta esteja garantido da melhor forma para as gerações vindouras. Muito obrigado pela vossa atenção e, se precisarem de mais alguma coisa sobre reserva, depois, com mais tempo, estarei disponível. Muito obrigado. Cumprimento novamente a Fundação. Até breve. Boa tarde a todos. O meu nome é Helena Vieira. Antes de mais, queria agradecer à Fundação Francisco Manuel Santos pela ousadez de organizar este evento e pelo impacto que vai ter. A seguir, gostava de vos desafiar a fazermos uma viagem pelo mundo das calças de ganga e dos oceanos. E, portanto, pediram-me para ser inspiradora e eu vou tentar mostrar como algo tão básico como o que vestimos todos os dias pode ter um impacto imenso nos nossos oceanos. E, portanto, para começar, calças de ganga. Certamente que nesta audiência toda a gente tem um par de calças de ganga. Provavelmente, muitos de nós temos mais do que um par de várias cores, de vários fitios, de várias formas. O que provavelmente acontece é que a maior parte das pessoas aqui e não sabe que todos os anos são produzidos 3 bilhões de novos pares de calças de ganga. Qual é o problema? A indústria da ganga é altamente poluente por dois motivos. Um pelo tipo de fibras têxteis que usa e outro pela cor. Aquela coisa tão boa da cor da calça de ganga é extremamente poluente. Se juntarmos isto a um outro tipo de problema que todos nós conhecemos tão bem que é a poluição de plásticos e microplásticos no oceano imagens como estas todos nós estamos habituados a ver com alguma frequência, infelizmente, no nosso dia-a-dia. O impacto que ela tem no oceano é já sobejamente conhecido, certamente, por esta audiência. E, portanto, o que é que nós podemos fazer em relação ao plástico e às calças de ganga? O que é que acontece aqui? Acontece que eu sou fã de uma tecnologia chamada biotecnologia. E, se juntarmos este problema que é o plástico e indústrias poluidoras como é, por exemplo, a indústria têxtil com uma nova tecnologia que se chama biotecnologia podemos ter aquilo que são soluções azuis inovadoras e sustentáveis para uma economia do futuro. Entrando um bocadinho mais em concreto o que é que é isto, este palavrão da biotecnologia? A biotecnologia é uma tecnologia que explora, de uma forma sustentável e ecológica aquilo que o ambiente marinho nos pode oferecer enquanto inspiração. Ou seja, é uma tecnologia que tem a capacidade de olhar para os ambientes marinhos e aprender com eles aprender como é que os organismos sobrevivem naqueles ambientes extremos que mecanismos de defesa é que têm que produtos é que produzem que são interessantes e tenta, no laboratório ou reproduzir ou usar até alguns desses organismos normalmente são micro-organismos bactérias e afins como fábricas para produzir esses mesmos produtos. Então, um dos exemplos mais famosos desta indústria têxtil com a biotecnologia é as calças de ganga. Houve uma marca que não sei se toda a gente conhece que é a G-Star que é uma marca de luxo de calças de ganga que se decidiu juntar com uma empresa que se chama Bionic Yarn que é uma empresa de biotecnologia que faz produtos, fibras e biomateriais a partir de biotecnologia inspirada no mar e juntaram-se com o cantor Pharrell Williams e criaram uma coisa fabulosa que foram uma coleção de jeans feita através de plásticos recolhidos do mar usando a biotecnologia. E agora não sei se o vídeo começa sozinho. Como é que se põe o vídeo a tocar? Ok. O Breatцо que ainda não precisa nós agora é transformando por plaster e lograr Soil está construída para aue车 de plástico e Guisterra que é a grande parte da function para o Big Blue quer que você tenha organizado com a big blue e o amere a responsabilidade pelo oceá A botecnologia ¿G пом родosa em casos? E Guidocaterra bomuhan e oânjo porque eu artık fico 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 é a gente fico 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 Tchau. 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 Essas soluções são biotecnológicas. O cobre vai ser banido a 2030. E portanto, a indústria do futuro não pode estar assim tão longe, estamos a falar de 2030, 2050. A indústria do futuro já não é só a indústria, vai ser bioindústria, porque a economia do futuro é a bioeconomia. E os países que vão estar à frente, os países que vão conseguir sobreviver a esta nova era são aqueles que souberam identificar dentro de si quais são as indústrias importantes para a minha economia e de que forma é que eu as posso tornar bio. E, portanto, eu acho que a grande pergunta que nós temos feito durante todo o fim de semana aqui neste evento é que futuro, ou melhor, que biofuturo vamos escolher nós para Portugal? Obrigada. Boa tarde. Chamo-me Rita Sá. Estou em representação de uma organização não governamental do ambiente e é com muita honra que estou aqui, não representar só a minha organização, mas todas as outras que todos os dias tentam passar uma mensagem de como é que poderemos viver em harmonia com a natureza e com as pessoas e tentar pôr essa mensagem na agenda política, na agenda económica, na agenda social. É com muita honra que estou aqui e obrigada pelo convite. Gostaria-vos então de apresentar a minha organização, chama-se Associação de Natureza Portugal, que é representante da WWF no nosso país. A nossa visão é precisamente, a visão global da WWF é precisamente um futuro, contribuir para um futuro em que consigamos viver em harmonia, as pessoas consigam viver em harmonia com a natureza. Nesse sentido, todo o nosso trabalho e toda a nossa estratégia de conservação é alinhada. Temos várias áreas, nomeadamente os oceanos, da qual sou responsável em Portugal. Como nós temos estado a ver estes dois dias, temos visto muitas imagens, muitas apresentações, muitos discursos na primeira pessoa de como a natureza está em crise. Tudo isto nos preocupa, principalmente porque recebemos muitos relatórios, vemos muitas notícias, estamos em contato direto com muitos cientistas que fazem com que nós pensemos como poderemos contribuir, como sociedade civil, como organizações, como cidadãos, como pessoas, como é que nós podemos contribuir para reverter toda esta situação. Nesse sentido, a WWF tem um movimento ao qual faz parte, e que qualquer pôr na agenda global, que é o envolvimento dos governos, o envolvimento das empresas, o envolvimento das pessoas, para conseguimos reverter e parar toda esta crise que a natureza está a sentir, que irá afetar mais do que a natureza, a própria humanidade. E é isso que nós queremos, é que as pessoas consigam continuar no planeta e consigam ter uma boa vida e uma boa ligação com a natureza. Aqui em Portugal, o nosso programa Oceanos, que no fundo é isso que vem apresentar, nós estamos organizados, temos várias áreas de ação. As nossas principais áreas de trabalho é a pesca sustentável, a parte do consumo responsável de pescado e a conservação marinha, em que temos várias áreas transversais para conseguirmos implementar estes nossos resultados, em que temos a parte da influência política e cooperativa, que fazemos através da rede WWF, que é uma rede tanto a nível europeu, como a nível regional, como a nível mundial. Temos também, pertencemos a várias plataformas, neste caso, pertencemos à Pong Pesca, que é a plataforma das ONGs portuguesas que trabalham em pesca, onde fazemos grande parte do nosso trabalho de influência política. E depois, todo o trabalho de conhecimento e capacitação, porque todas as nossas posições, todas as nossas recomendações, são baseadas em ciência e nada melhor do que termos os cientistas, em conjunto connosco, a pensar em soluções e recomendações e darem-nos sempre o baseline da situação atual, para pensarmos como poderá ser um melhor futuro para todos. Obviamente, a parte da comunicação, e aqui é muito importante, todo este trabalho de, muitas vezes, traduzir dados científicos para chegarmos a um público maior, à sociedade em geral, às empresas, aos governos, para assim conseguirmos passar uma mensagem mais clara, mais influente e mais forte. Para vos dar alguns exemplos dos trabalhos que nós fazemos, e acho que nada melhor do que mostrar coisas práticas, o que é que nós fazemos, quais são os resultados que nós temos, na parte da pesca sustentável, nós estamos envolvidos num projeto, que é um projeto que nós temos muito carinho, que é o Copesca, que é a implementação do primeiro comitê de cogestão em pesca em Portugal, e que não é mais do que trazer todas as partes interessadas para a decisão. O que nós queremos é ter as autoridades, que normalmente tomam decisão, sozinhas, mas que sejam, tenham também o conhecimento dos pescadores, que todos os dias estão no mar e conhecem melhor que ninguém os recursos, temos o conhecimento dos cientistas, que fazem um levantamento exaustivo e mais profundo dos dados e do que se passa na natureza, e depois temos também o conhecimento das ONGs e da parte dos ambientalistas preocupados com as questões da sustentabilidade nos três pilares. Este projeto é um projeto que nós queremos também levar para outras áreas das pescas e para outros lados do país. Este comitê está a ser desenvolvido com a apanha de percebo das berlingas, mas aqui faço uma chamada de atenção para todos, porque o que nós sentimos mais falta neste tipo de projetos é uma falta de cultura participativa em Portugal. Nisto eu posso tentar inspirar-vos, incentivar-vos, chamar-vos a atenção, que todos nós devemos pertencer à associação de moradores, ao condomínio do prédio, à associação de pais, às escolas de nossos filhos. Devemos ser ativos, devemos ser cidadãos mais preocupados, mais ativos, mais participativos, mais informados, para conseguirmos também influenciar as decisões e ter algo a dizer, ter uma voz a dizer. Neste caso mostro-vos aqui, desculpem, mostro-vos aqui uma plataforma a que foi desenvolvida pela WWF, que chama Social Witness, que tenta mostrar a nível global cidadãos que, pelas suas ações, tentam influenciar, melhorar, participar na saúde dos oceanos. Esta plataforma foi lançada precisamente com o testemunho de um mariscador português. Depois temos outras áreas, no consumo responsável de pescado. Aqui gostava de chamar a atenção para dois pontos, que acho que são os pontos-chave aqui destes projetos. Isto são projetos europeus, com envolvimento de muitos países, e que tentamos chamar a atenção que, quando estamos a comer peixe em Portugal, ou noutro país da Europa, muitas vezes estamos a ter um grande impacto noutros países. São países que, muitas vezes, deixam, se calhar, de ter os seus recursos disponíveis para conseguir sobreviver, para nós podermos ter esse peixe à mesa. E, por isso, temos que pensar em soluções, recomendações, envolver estas populações e fazer com que elas possam ter um futuro mais saudável. Então, nós, neste tipo de projetos, tentamos fazer parcerias também com empresas, é uma parte do nosso trabalho, e são parcerias que nós chamamos de parcerias transformacionais. Ou seja, o que nós pretendemos é, precisamente, que as empresas, ao participarem connosco em projetos, se comprometam a mudar comportamentos e que sejam também mais sustentáveis e mais participativos na sociedade. Neste projeto, outra área interessante é a questão do género, é o papel das mulheres como agentes de mudança nos nossos comportamentos de consumo. E, assim, poderíamos pensarmos todos juntos a forma de consumirmos menos e melhor nesta questão do pescado. O que eu vos digo, e como vocês todos podem participar, é que vejam as nossas recomendações de consumo. Temos um site com recomendações de consumo a nível do pescado, temos um guia, temos campanhas, temos várias coisas a decorrer ao mesmo tempo neste projeto e que chamamos a sociedade a participar e ser uma parte ativa desta nossa preocupação e desta mudança que tentámos fazer em conjunto. Outra área que nós trabalhamos, obviamente, é a conservação marinha, em que temos várias áreas de ação, mas gostaria de chamar a atenção para um projeto, que é um projeto que estamos a começar, que se chama Cavalos Marinhos Desconhecidos, que tem o apoio do Acionário de Lisboa, e que precisamente tenta, dado que os cavalos marinhos na zona atlântica não têm estatuto de conservação, portanto, nós podemos dizer se é vulnerável, se está em extinção, qual é que é o estatuto de conservação. Nós queremos dar formação às escolas de mergulho e pôr as escolas de mergulho a ajudar-nos a recolher dados em sítios onde já há histórico de ocorrência de cavalos marinhos, para perceber se eles ainda lá estão, se eles desapareceram, se as populações estão a crescer e assim contribuir para termos um estatuto de conservação e em conjunto todos pensarmos formas de proteger esta espécie que é tão emblemática, bem de ecossistemas tão importantes para todos. Aqui chamamos a atenção a todos, envolvam-se, procurem as nossas campanhas, assinem as nossas petições, disseminem as nossas mensagens. É uma forma também de participarem e de fazerem parte deste nosso movimento. E para terminar, eu gostaria de vos dizer e mostrar o porquê desta nossa vontade e nesta nossa... nós não desistirmos e acharmos que realmente o futuro só faz sentido com as pessoas e com a natureza e todos nós temos algo a dizer e são estas imagens que vamos ver a seguir que nos inspiram todos os dias e convido-vos a verem-se, a inspirarem-se e a irem daqui também para quererem fazer parte desta mudança conjunta e todos juntos termos um futuro melhor. e a irem daqui também Tchau, tchau Tchau Olá, boa tarde a todos Sou Rosa Palma Sou atualmente presidente da Câmara de Silves Sou formada em Biologia e Geologia Não poderia deixar de começar sem felicitar em primeiro lugar Então a Fundação Francisco Manuel dos Santos Pelos seus 10 anos Todas as pessoas que estão envolvidas E aqui na pessoa do Dr. Jaime Peço desculpa E também ainda a Fundação Oceano Azul Na qualidade e na pessoa do Dr. Tiago Piticunha É com muito gosto e prazer que aceitei o honroso convite da Fundação Azul Dando um pequeno contributo para o debate ambicioso com o tema O Futuro do Planeta O futuro da humanidade dependerá da forma como soubermos respeitar a natureza e as suas leis Promovendo o desenvolvimento equilibrado Designadamente preservando e utilizando os fantásticos recursos do oceano Numa ótica de sustentabilidade Desígnio que implicará a alteração do modelo de desenvolvimento económico E mudanças profundas nos hábitos de vida e no próprio sistema social A par da absoluta e indispensável cooperação multilateral À escala global dada a magnitude do desafio No caso português, a economia do mar é uma das vias de crescimento e desenvolvimento do país Atendendo à sua posição geográfica e à sua notável história Ligada aos descobrimentos e aos oceanos O município de Silves é parte integrante num processo inovador e pioneiro Da criação da área marinha protegida de interesse comunitário na Baía de Armação de Pera Consideramos a criação da Ampico um verdadeiro desígnio da ação autárquica no Conselho de Silves É importante proceder à sua divulgação e revelar o seu contributo Para um oceano produtivo e estável em benefício do nosso planeta Para o desenvolvimento do projeto formou-se um grupo dinamizador local Que é constituído por diversas entidades O município de Silves A Fundação Oceano Azul A Universidade do Algarve Através do Centro de Ciências do Mar A Junta de Freguesia de Armação de Pera E a Associação de Pescadores de Armação de Pera O projeto da Ampico aliciou-se num excelente trabalho de investigação científica Promovido pelo Centro de Ciências do Mar Em parceria com o Centro de Investigação Marinha e Ambiental Que procederam ao levantamento de valiosa informação de âmbito transdisciplinar Biológico, geológico, ecológico, oceanográfico Bem como das atividades humanas na Baia de Armação de Pera A Baia de Armação de Pera Beneficia de condições oceanográficas especiais E do maior recife rochoso costeiro de Portugal A baixa profundidade que reúne valores ecológicos ímpares no contexto algarvio A biodiversidade é extremamente valiosa Identificando 12 espécies para a ciência 46 novas espécies para Portugal Espécies com o Estatuto de Conservação O MER, Cavalo Marinho 6 dos 7 novos habitares para o Sistema de Classificação Europeu EUNIS Jardins de Gorgónias, comunidades de algas castanhas e calcárias E bancos de alferídeos Habitares com o Estatuto de Proteção Pela Convenção de Osper Praderias Marinhas e bancos de Marlon E a presença de características bióticas e abióticas Que favorecem o crescimento e a sobrevivência das larvas de peixe Nomeadamente de sardinhas que funcionam como verdadeiras maternidades O recife natural constitui um habitat privilegiado Para a reprodução e desenvolvimento de 889 espécies marinhas identificadas A Baía da Armação de Pera e as áreas adjacentes Encontram-se bancos de pescas importantes para a pesca local e costeira E para a atividade turística Mergulho, pesca recreativa da costa, submarina, embarcada, passeios de barco, visitas às grutas Esta região é a zona com maior incidência de atividade pesqueira local e de cerco Esta última, fundamental, fora da Baía O processo de criação da Ampic desenvolveu-se na base de modelo participativo Contemplando várias sessões que se iniciaram em 28 de novembro de 2018 Beneficiando de ampla participação Incluindo entidades locais, regionais e nacionais Ligadas a diversas áreas com a investigação, educação, administração pública, autoridade marítima Organizações não governamentais, pesca comercial, pesca lúdica, operadores turísticos, marítimos, etc Após a definição da visão estratégica e dos objetivos gerais, específicos e prioritários Os trabalhos prosseguem com a identificação das zonas prioritárias dos atuais usos e atividades Mapeamentos, a criação do zonamento com vários níveis de proteção E com uma zona de transição entre a Ampic e o espaço marinho circundante Atividades de pesca industrial, aquacultura e dragagens serão proibidas em toda a área da Ampic E na zona de transição com o exterior O zonamento será acompanhado da sua regulamentação, monitorização e fiscalização Conjugado com o lançamento do programa educacional dirigido já às escolas, comunidades, trabalhadores e outros atores Visando a interiorização do projeto e o sentimento de pertença coletivo O projeto tem prosseguido também com a definição de medidas de valorização das atividades, produtos e serviços Desenvolvidos dentro da Ampic Criação de marca Requalificação da linha da costa Valorização do pescado Venda direta e etc E a criação do modelo de gestão e financiamento Com a elaboração do estudo jurídico, conta-se entregar ao governo até ao final do ano Uma proposta de criação à área marinha protegida de interesse comunitário da Baía de Armação de Pera Todo o processo é inovador ao trazer a participação pública para as questões da política do mar Construindo o projeto e as soluções de baixo para cima Envolvendo as comunidades locais, os autores que estão no terreno Bem como as entidades de que de alguma forma tutelam o setor São objetivos da Ampic A conservação eficaz dos valores naturais existentes Particularmente dos mais sensíveis e ameaçados Valorização da pesca local sustentável Desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis A promoção de atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano O município de Silves vê com elevado interesse a criação da área marinha protegida Que vai ao encontro, ao enquadrar as suas opções estratégicas No quadro de desenvolvimento económico sustentável do território do Conselho Pelo caminho da conservação, gestão e salvaguarda dos valores ambientais Dos ecossistemas, dos recursos e da sua diversidade Particularmente dos mais sensíveis e ameaçados O projeto de área marinha protegida de interesse comunitário Na Baía de Armação de Pera Visa conciliar a adoção de medidas eficazes Que impeçam a destruição irreversível do ecossistema Com valorização social e cultural Da pesca artesanal, local e de outras atividades de cairiz económico Garantindo os equilíbrios necessários Com vista à preservação dos recursos no futuro O município de Silves encara o projeto da área marinha protegida De interesse comunitário como uma mais-valia Para a valorização do destino turístico Armação de Pera Afirmando e projetando como local distintivo e de eleição E simultaneamente, fator e condição E fator de condição de discriminação positiva dos pescadores locais E de outras atividades económicas conexas Para terminar, e peço desculpa pelos meus enganos Estou extremamente nervosa Estou a representar uma zona que normalmente é reconhecida por outros fins E normalmente sempre para pôr os seus pés dentro de água Não fazendo a valorização daquilo que é Aquilo que está no mundo subaquático Tenho que congratular então estes encontros que aqui fazemos hoje E envolvermos todos A comunidade, nós mesmos Aqui, digamos, a sociedade civil Os economistas E claro, os decisores Para que nós possamos fazer as interpretações corretas Fazer as questões corretas, essas também Mas essencialmente fazermos as interpretações corretas Para tomarmos as decisões certas Para que consigamos então ter futuro E termos um futuro sustentável Muito obrigada pela vossa atenção E mais uma vez as minhas desculpas Obrigada Obrigada.